O que eu ia ganhar era um abraço, um abraço do Vuanésio. Dá um abraço. Pronto. Mas deixa eu me aproximar. Pronto. Dá um abraço. Você sabe perder o meu juízo. Ah, meu. Dá um abraço aqui, rapaz. Eu sou seu amigo. Sou seu amigo. Me dá um abraço aqui, rapaz. Aqui. Aqui. Não, 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 não. Mas que isso, meu Deus do céu. Olha que tá sujo aqui, ó. Lindo. Viu? Obrigado por tudo. É coisa fuma. Vamos com Deus, hein. Amém. Vamos com Deus. Quase que eu pego essa careca, hein. Bom. Então, quer dizer que... Tchau, vó. Fica com Deus. Amanhã você só vem de tarde, na parte da tarde, né. E vem pra dormir, viu. E vem pra dormir aqui. Vai vir pra dormir. Vai vir pra dormir, ó. Pra nanar. Tchau, tchau, vó. Tchau, mãe.